Uma comerciante de 33 anos foi assassinada no bairro do Curado, no Recife. A vítima estava de bicicleta, foi surpreendida por dois homens armados que passavam de moto. Veja aqui. Marcela Gonçalves da Cruz era casada e deixou dois filhos. Era jovem, tinha 33 anos e a um trabalhava como comerciante no SEASA. Marcela tinha acabado de largar do serviço e estava a caminho da casa do afilhado para almoçar. Ela já estava bem perto da residência quando foi surpreendida por dois homens em uma moto. De acordo com testemunhas, o rapaz que estava na garupa sacou uma arma e começou a efetuar vários disparos. No local, no momento do crime, tinham muitas pessoas e o criminoso não se intimidou. E muito menos se preocupou em esconder o rosto. Uma das balas acertou a caixa do medidor de energia deste imóvel. A perícia verificou que os tiros acertaram a cabeça da vítima, que caiu da bicicleta neste trecho da avenida Piracicaba, que fica no bairro do Curado, na zona oeste do Recife. Marcela morreu na hora. Todos os disparos foram realizados na lateral esquerda dela e pudemos coletar alguns elementos balísticos para saber que calibre foi utilizado neste crime. Quantos disparos, perito? Pelo menos quatro disparos, com certeza. Foram constatados oito perfurações, certo? Dentre elas, entradas e saídas, mas eu só pude confirmar isso em laboratório. Tinha todas as características de uma execução clássica. As pessoas que presenciaram a ação falaram que o atirador fugiu com o comparsa, sem levar nenhum pertence da vítima. Por esse motivo, para a polícia, é um forte indício de o crime ter sido uma execução. Muitos parentes da comerciante estiveram aqui. A companheira de Marcela estava abalada e não teve condições de vir até o local. Esta prima da comerciante foi a única que teve condições de gravar entrevista. Minha prima era uma boa pessoa, trabalhadeira, trabalhava na SEASA, todo mundo gostava dela, não tinha nada contra ela. Ela não comentava nada com nós, acho que ela vivia só como ideia, acho que quem sabia era a mulher dela, né? Porque nós não sabíamos de nada, não. Foi um momento desabalado. A mãe dela é falecida, tem dois filhos, uma menina de 11 anos, vai fazer 12 agora, das crianças, e um menino de 9 anos, vai fazer 10. Esta câmera de segurança, instalada no muro desta casa, que fica a poucos metros do ponto onde Marcela caiu, pode ter registrado o crime. As imagens vão ser solicitadas pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa. Segundo os agentes do DHPP, a comerciante já cumpriu pena por tráfico de drogas. Tchau.